São pontualmente 12 horas e 48 minutos, 12 e 48, de antemão, já quero agradecer a audiência de todo mundo que está chegando através do nosso YouTube, né? Está nos acompanhando aqui desde cedinho já pelo YouTube, um abraço especial para cada um de vocês aí. São 13 horas e 48 minutos e a gente está aqui nos estúdios, a amiga Luzinete Barreto, e vai trazer a nossa participação aqui na sequência com o quadro Falando de Nós aqui no dia de hoje. Vai ter sorteio antes, não é? Tem, né? Hoje tem sorteio. Vamos aqui com o quadro. Entrando no ar, aqui, na São Felipe, é vivo. Vamos falar de nós. Comigo, Luzinete Barreto e JC Repórter, num papo descontraído. São 13 horas, 12 horas aliás, 12 horas e 49 minutos, 12 e 49, vamos ouvir aqui já o Boa Tarde Luzinete Barreto. Boa Tarde Luzinete. Boa Tarde, meu amigo JC, Boa Tarde ouvinte da São Felipe FM. Deixa eu mandar um abraço todo especial, né, meu companheiro Fernando Pintor, torcedor do Bahia, que teve que engolir a vitória do Vitória ontem. A minha amiga Cambota. Ai, saímos do perigo, né, vencemos. É, agora, é respirar, né, e ver o que o plano é de aberto pra esse ano, porque, né, o negócio aí... É, esse ano tem que fazer bonito. Esse ano é duas vezes, pode cair, né, salvou de uma vez, pode cair de novo, né, capaz de começar de novo. É, porque tu sabe que a alegria de pobre dura pouco, né? E a alegria do Vitória é assim, a gente ri hoje e chora amanhã. Tá vendo como é o negócio. Mas, por enquanto, estamos bem, né, vamos ficar nesse pensamento positivo, porque a gente tá merecendo, né, que a gente tivemos um 2020 difícil de tudo quanto é lado. E agora a vitória, eu acho que foi a pressão também, viu, a pressão de que tinha que ganhar ou empatar. E olha que quando a vitória joga pelo empate, às vezes ele se acomoda um pouco e decepciona nós que somos torcedores. Mas hoje, ontem, né, eles fizeram bonito, graças a Deus. Então, já quero mandar um abraço aí pro pessoal, pra prancha, né, esse pessoal aí que tá feliz hoje com... Hoje a gente amanheceu sorrindo. Tá vendo aí? Inclusive, ele já mandou até áudio aqui, dizer, daqui a pouco, quer dizer, chegou aqui os áudios, ele chegou, o prancha, chegou logo cedinho, ele mandou até pra mim, ontem, já tá cedo? Vou mandar um áudio logo cedo, né, cedo. Eu quero aí que você sorte amanhã. Ele já tá desde ontem zoando aqui. Olha, ele já participou, ele já tava na fé, viu, o bom é isso, já tava na fé. Brincadeira, aqui, ó. Boa tarde, meu amigo JC, boa tarde, meu irmão. Olha eu, olha eu, aí. Continuando na segunda, mas vou subir para o ano com fé em Deus. Cuidado com vocês aí, que tá pendengando, mas vai cair. Boa tarde, meu povo, boa tarde, minha galera, São Felipe Pense. Boa tarde, boa tarde, com emoção. Boa tarde do amigo velho Prechão. Boa tarde. Aí, o prancha, né, trazendo as horas. No nome de algumas pessoas aqui no YouTube, já adiantei aqui, né, então, assim, hoje a gente tem um brinde da Limpilar Variedades, né, lá você encontra tudo para deixar sua casa limpinha e cheirosa. Você que tem lava jato, lá na Limpilar também você encontra os produtos para você trabalhar no seu lava jato. E para você que tem piscina, lá também você encontra tudo para deixar sua piscina limpinha e aproveitar seu final de semana. Então, hoje vamos falar sobre responsabilidade. Gente, a gente tá vivendo um momento onde nós somos responsáveis, a gente sabe que nós somos responsáveis, primeiro, pela nossa vida, pelos nossos atos, né, temos responsabilidade de assumir deveres e compromisso de algo ou de alguém. Ah, mas eu não sou responsável por ninguém, não. É sim. Nós que somos pais e mães, somos responsáveis, assim, pelos nossos filhos, somos responsáveis pelos nossos atos. Será que nós vamos magoar alguém, um amigo? A responsabilidade que tá faltando muito, muito, muito nos relacionamentos, né, que é um assunto até já, assim, que o pessoal tá pedindo pra eu falar novamente sobre relacionamento. Então, assim, existe muita falta de responsabilidade, gente, em tudo. De modo que se responde pela eventualidade do efeito. Então, assim, se você causa um efeito em alguém, causa uma dor em alguém, a responsabilidade é sua. A responsabilidade da fofoca, de você ver uma coisa ali, não sabe nem o que foi que viu e já sai espalhando, né. Estamos vivendo numa pandemia, é nossa responsabilidade que tem comigo e com você, né. Então, assim, a gente viu que na nossa cidade aqui aumentou os casos, né. A gente tá vendo as dificuldades que estamos tendo, Manaus, por exemplo, aí é triste a realidade de Manaus. A gente tá vendo a cidade entrou em caos, né. A gente tem uma cidade pequena como São Felipe, que os hospitais já, nas nossas regiões, já estão lotados. Então, qual é a nossa responsabilidade de manter o distanciamento, de usar nossa máscara, de assumir a nossa responsabilidade, primeiro com o nosso corpo, segundo com o nosso irmão, né. Então, assim, somos responsáveis sim, a responsabilidade, ela caminha junto com o respeito. Então, assim, o respeito, né, a sabedoria, o discernimento, a consciência, né. Quantas pessoas não têm a consciência pesada hoje, não entram numa depressão, não vai ali tirar sua própria vida. Então, assim, a gente chama a atenção das pessoas com responsabilidade pra ter mais responsabilidade. Você que tem responsabilidade, vai conversando com o amigo, vai conversando com o filho. Hoje em dia, né, a gente vê tantos jovens indo pelo mundo sem volta, muitas mães chorando a perda dos seus filhos. A responsabilidade dos pais também, né, também a responsabilidade dos pais, a responsabilidade dos governantes, das escolas, né, de dar uma boa educação, de preencher o dia de seu filho com alguma coisa, né. Mães, saiam um pouco das redes sociais, olhem mais o que seus filhos estão fazendo, pra não chorar amanhã, porque nós somos responsáveis. Eu sou responsável pela minha vida, pelo meu trabalho, pelos nossos atos, nós somos responsáveis. Então, assim, gente, vamos trabalhar mais a responsabilidade nesse instante, né. Saíram daqui o Magno e Emanuele, né, se preocupando, pedindo espaço pra vir alertar as pessoas, de pararem de estar nas redes sociais fazendo fofoca. Rede social, a gente chama a atenção? Chama. Chama atenção, a gente dá uma cutucadinha ali, um alerta daqui, um alerta ali, porque eu faço isso. Então, assim, a rede social, a gente usa as redes sociais pra ajudar, pra acordar alguém, pra chamar atenção, né. Não foi o caso daqui de São Felipe, mas eu acho que muitas pessoas viram também aí, até no jornal, né, muitos profissionais de saúde sem responsabilidade de tomar vacina e próprio ir pra festa, comemorar que tomou a vacina, fazendo aglomeração, tomando. Olha, e todo mundo sabe que a vacina, né, os especialistas falam que quem toma vacina são 45, 42 dias sem ingerir bebida alcoólica. Aí tem gente tomando a vacina e comemorando com cachaça. E aí, qual o sentido do efeito, né? Qual é o sentido do efeito? Qual é a responsabilidade? Por exemplo, né, vou dar um exemplo bem simples, assim, porque eu gosto de falar na linguagem que as pessoas entendam. JC tá aqui no programa, né, então ele é responsável pelas notícias que ele dá, pela imagem da rádio, nesse horário aqui, ele é responsável, né. Eu tenho esse quadro aqui, então eu tenho que ter responsabilidade no que eu falo, no assunto que eu falo. Então, assim, às vezes quando eu falo, eu vi no jornal, eu tenho aqui na internet. Então, assim, a gente tem que se preocupar, porque tem responsabilidade. Então, assim, se ele sabe que tem responsabilidade, ele vai fazer algo errado, não. Então, assim, se o profissional de saúde, ele sabe que ele tomou a vacina e que essa vacina ainda não tá comprovada, total imunização, que você tem que tomar ainda uma segunda dose, né? Então, assim, graças a Deus, né, que teve um vídeo de uma profissional da saúde que ela tomou a vacina e depois ela tava aí na internet, depois perdeu o emprego, né? E ainda teve que gravar um vídeo, ela se explicando. Mas quando você joga na internet, é igual aquele camisinho de pólvora, né, que você acende aqui e o bicho explode lá longe. Então, a gente tem que ter cuidado, vamos ter mais respeito, responsabilidade, porque eu tenho certeza que tem profissionais, pesquisadores, cientistas, virando noite ali, ó, pesquisando essa vacina que é pra poder salvar as nossas vidas, né? Então, assim, não vamos fazer pouco, não vamos se sentir privilegiados porque tomou e aí eu tomei e tô ótima. Não, gente, você não pode morrer de Covid, mas você pode, com a sua ambição, sua arrogância pode morrer de overdose, pode morrer atropelada. Então, não significa que você precisa sair por aí se cartando porque você tomou a vacina. Então, vamos ter mais respeito, né, consciência pelos aqueles que ainda estão na fila. Até mesmo, aquela que você muito tava falando, tem com o Emanuele, que a gente não sabe nem em termos de efeitos colaterais. Isso, não é? Você pode tomar uma vacina que é algo que tá tudo novo, você vai tomar, misturar com bebida alcoólica. E aí, você cria uma reação, e aí? Olha o problema. Tá vendo aí a falta de consciência? E ainda tem, assim, as questões de algumas pessoas que ainda têm algumas alergias, né? Tem algumas coisas que não podem tomar vacina, você já pensou? E acho que tem isso também, né, que eu vi alguma coisa assim por alto, não tenho bem certeza não, mas acho que ainda tem algumas pessoas aí também que não podem tomar. Então, gente, assim, hoje o nosso assunto é falando sobre a responsabilidade. Assumir uma responsabilidade significa responsabilizar pela vida que se tem, né, como eu acabei de dizer, dedicar-se a responder pelos seus compromissos, como eu acabei de citar aqui os nossos compromissos aqui, e os compromissos dos nossos amigos, né, nossos parceiros, nossos irmãos que estão na linha de frente da saúde, né, os nossos dirigentes, os nossos governantes, né, as pessoas que estão nas suas secretarias, né, eu sei que é muito difícil controlar uma situação dessa, mas numa cidade pequena como São Filipe, né, que a gente está vendo aí os casos crescendo, lógico que a responsabilidade não é totalmente da secretaria nem dos governantes, mas de quem recebeu seus familiares, de quem fez suas aglomerações, de quem pôde beber sem máscara, tomar um copo aqui de um, copo aqui de outro, tantas pessoas que são sintomáticas, eu acho que quanto tempo tem, já está sendo esse Covid? Já vai fazer um ano agora, né, no mês de maio, abril, né? Não, no caso que a coisa se alastrou, né, mas que já existe, já foi dentro de, já tem mais de ano já, né, É, mais de ano, né, então assim, já tem mais de ano... Que no caso, os casos foram registrados, nós tínhamos, tal, tal, tal... Isso, que isso já foi em fevereiro, né, fevereiro, março, foi em dezembro, o negócio assim... De janeiro, foi em dezembro, né? De janeiro, teve casos que é de dezembro, né? Então assim, vamos supor que a coisa ficou feia para nós brasileiros aqui no Brasil, a partir de abril, março... Depois do carnaval, foi... Depois do carnaval, o bicho pegou. Então assim, de lá para cá, quantas informações nós estamos tendo, né? Muita coisa. Os canais estão assim, a gente tem muitas informações, então através de todas as informações que você tem, você tem mais responsabilidade, porque aquele que mais sabe, aquele é mais cobrado, né? Então assim, se a gente sabe, por que que não fazer? Se a gente sabe fazer o melhor, por que não fazer? Para não atingir a A ou B, porque a A ou B vai ficar chateado, mas as providências precisam ser tomadas, a responsabilidade, a gente sabe de quem são responsabilidades, né? Então assim, a responsabilidade é algo que é sua, né? Pela sua vida, pela vida dos seus filhos, pela vida do seu relacionamento, como eu já falei aqui. Responsabilidade ter no dia a dia, para você cumprir com as suas obrigações, né? Então assim, ah, eu quero saber disso nada, eu vou me esquentar com isso nada. Muitas pessoas, né? Usam isso. Gente, a gente vai ser cobrado, porque tem a lei da ação e a lei da reação. Se eu sei, por que que eu não vou fazer o certo? A responsabilidade não é minha, é. Quando um vizinho sai, né? Tem aquelas vizinhas, né? Que tem uns filhinhos pequenos, deixa ali o menino com você, né? Às vezes a gente deixa de lavar uma roupa, deixa de botar um feijão no fogo, porque o menino está danadinho e a gente tem que olhar, porque a gente se comprometeu. Eu estou falando de uma linguagem assim, bem para a gente compreender, né? O que que se chama responsabilidade. Então, a partir do momento que o JC saiu, deixou o Bia comigo, a responsabilidade é minha. Quando o JC chegar, que for pegar a Bia na minha mão, ela vai querer Bia do jeito que deixou, né? Com toda aquela responsabilidade. Então, assim, se eu tive que deixar um feijão, não cozinha um feijão, não lavei uma roupa, porque eu tive que dar atenção à Bia, brincava, porque eu assumi a responsabilidade de cuidar dela na ausência dele. Então, gente, assim, se você bota o arroz no fogo, já começa com pequenas coisas, você tem que ter responsabilidade de não deixar o bicho queimar, né? Se você está davendo alguém, você tem responsabilidade de pagar, porque se alguém, se alguém te vendeu, se você comprou, foi porque você pôde, a pessoa tem crédito, tem responsabilidade a pagar. Então, assim, é uma linha, um cordão que você vai desembolando, que você sabe, é igual a matemática, né? No dia a dia a gente usa muito. Então, gente, a responsabilidade é isso. JC está aqui vendendo os produtos, oferecer para mim, Net tem os produtos aqui, ele comprou, ele tem que prestar conta e ele tem que vender, senão ele não tira o lucro. Aí ele me vende. Eu, com a minha total irresponsabilidade, que não estou nem aí, não pago a JC, é o prejuízo. Então, gente, tudo isso é responsabilidade, desde quando você tem que ter responsabilidade da sua vida, de acordar, de levantar, de fazer a comida, porque você é responsável pelo seu companheiro que ele foi trabalhar, está lá na Lida e quando ele chegar ele vai ter que ter a comidinha dele na mesa, né? E de quem é a responsabilidade de fazer? Da dona de casa que ficou em casa, né? O filho vai para a escola, de quem é a responsabilidade quando ele chega, olhar a mochila? Ah, não olha a mochila mais não, meu filho já faz 18 anos. Ah, mas está indo para a escola, está indo para a faculdade? Come da sua comida, dorme no seu lençol limpinho. Quem é que proporciona tudo isso para o seu filho? Você, né? E por que você não vai olhar a mochila dele? Se ele chega com a arma em casa, se ele chega com um pacotinho de droga, como é que você vai saber? E cadê a responsabilidade do pai? A responsabilidade de chamar a atenção do filho? Ah, não vou chamar a atenção do meu filho não, porque toda vez que eu chamo ele não gosta, ele fica de cara feia. Cara feia não mata ninguém não. Tem que ter responsabilidade, tem que assumir, né? Sinar de responsabilidade. Aí, é aquela questão, né? Sinar da responsabilidade é de criar, de educar seus filhos, trabalhar para sustentar sua família, né? Não fazer coisas erradas, pagar suas contas em dias, ter responsabilidade, pensar no bem-estar de alguém, né? Afinal, precisamos de um empurrãozinho para começar a adotar alguns comportamentos. Não é isso, JC? Não, com certeza. E como a gente traz essa questão, né? Dessa conscientização que tem que ter, né? E quando a gente trata que a gente vive num sistema de que existe a coletividade e tem que ter um pensamento conjunto visando também o bem-estar do outro, a gente tem que ter essa preocupação, né? E a gente trazendo para a questão da realidade hoje que a gente está falando sobre a questão do próprio coronavírus, né? E os cuidados que tem que ter, as pessoas ainda não têm olhado muito para isso. E às vezes a gente só fica, a gente acaba apontando muito o nosso foco para a questão, né? Da gestão pública e esquece o papel que cada um de nós temos que exercer também, né? Porque nem tudo a gente tem que se vir através da imposição, tem que ser dessa tal forma que não, tem que ter também a conscientização das pessoas nesse sentido, né? Se existe algo que está trazendo aí danos e está prejudicando um todo, a gente tem que ter consciência disso, de cada um ter que estar só passando de contribuição para mudar essa realidade, né? e ver as pessoas muito naquela coisa. Só vai quando existe a punição, como as pessoas não iam ter acreditado, né? Só quando dói no bolso. Só quando dói no bolso. Será que há necessidade disso? Não é. Nós estamos aí, né? Alto o suficiente, somos pessoas inteligentes, né? E temos que chegar a um patamar que temos que ser punidos, tem que pagar pelos nossos próprios ações. Já pagamos por tantas coisas, ainda temos que pagar para poder... Temos que pagar para aprender a ser educado. Ser educado. Na verdade, né? É complicado a situação, então tem que ter muita consciência em relação a essa questão dos temas que a gente tem discutido e principalmente diante desse cenário que estamos vivendo aí do último ano para cá, de pandemia, de incerteza, a gente realmente não com nada que a gente consegue aí visualizar, nos dá uma garantia de alguma coisa. Por exemplo, a vacina chegou. Estamos esperançosos na relação à questão da vacina, mas é algo que está começando a ser aplicado agora, está sendo realmente a gente não sabe como é que vai ser tudo dentro da realidade de cada região, de cada povo, a reação disso. Será que ela vai ter uma eficiência realmente total em toda da população mundial ou em cada lugar vai ter uma reação diferente? E como a Amina mesmo falou aqui, já tem a questão da própria mutação do vírus e que já está na Bahia. E aí, se esse novo vírus que estamos chegando aí e a vacina não conseguiu, mora a Deus que a gente tem totalmente errado, que isso normalmente não vai acontecer. Mas se tiver nesse sentido aí de que a vacina não for o suficiente para poder combater essa nova mutação que está chegando aí, e aí? Nós estamos nos cuidando para poder realmente acabar com a questão da transmissão do vírus e de estar levando a ele a citação de polieferião, como é que se chama? Agora me fugiu o nome da palavra agora, me deu um branco aqui na mente, de estar realmente fazendo com que o vírus continue essa andância dele. Isso. Então a coisa realmente é meio complicada. Se a gente tomar consciência e cada um fizer a sua parte, como você falou, na questão já que seja ela não na responsabilidade no ambiente familiar, na responsabilidade de algo que alguém destina para você assumir, ou dentro desse contexto também da visão da coletividade, na sociedade em si, que se cada um respeitar aquilo que é determinado para o bem-estar comum, as coisas ficam diferentes e se tornam realmente diferentes, porque cada um vai ter uma consciência onde visa também o bem-estar do outro como o próprio Cristo nos traz. Então a gente anda, anda e você chega lá na palavra de Deus e está lá bem claro, amar o teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Então assim, do jeito que está as pessoas não estão nem se amando. Imagine, vai amar o próximo e diz assim, tenho fé em Deus, que tipo de fé em Deus? Ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas, eu tenho o próximo como a ti mesmo. Então que tipo de fé, de maturidade, o que é que nós estamos buscando de fato, o que é que nós temos de consciência em relação a isso tudo? Então a gente vê que estamos aí cada dia que passa, ficando mais distante e quando a gente pega aquelas histórias de dois mil anos atrás, três mil anos atrás, de tudo que a gente já vivenciou, já passamos na história, a gente não está muito distante disso, o tempo passa e a gente continua com o mesmo processo de ciclo, vamos progredindo um pouco, acho que evoluiu e estamos aí na mesma situação. Na mesma situação, ainda sendo pedra bruta para ser lapidadas, porque o ser humano ainda tem isso. Eu acho que a gente falar que aconteceu há dois mil anos atrás, isso aí é difícil, a Record está passando nessa novela Gênesis e eu achei interessante o que eu estou assistindo e estou vendo que de lá para cá não mudou muita coisa, a desobediência, na verdade, o que o ser humano precisa aprender é obedecer, obedecer a ter fé, acreditar na sua fé, obedecer os mandamentos, porque eu acredito que, por exemplo, nós estamos passando num processo agora desse Covid, então assim, o que é que ajuda a disseminar o vírus, a acabar com ele, é o distanciamento, a higienização, até, JC, que foi uma doença mortal, que está matando aí as pessoas e que também a gente pode matar ele de uma forma simples, que é a higienização, o distanciamento, o uso de máscara, então assim, o que a gente precisa é a obediência, eu estou vendo assistindo a novela e está passando aquela época da Arca de Noé, os capítulos, e tem aquele povo que não aceita, não acredita, então eu acho assim que vai também muito através da fé, quando você para, se você parar com a cabeça naquela turbulência cheia de problemas, cheia de coisas e quiser fazer uma prece, uma oração, uma reza, seja lá a forma que você chama, a forma de conversar com Deus, se você está com a cabeça muito com aqueles burburinos, você não escuta, eu gosto, particularmente, eu gosto de botar uma música instrumental, gosto muito daquele louvor de Ave Maria, gosto que é muito tranquilo, então assim, uma música instrumental, então eu vou ouvindo e vou limpando o meu pensamento, vou me acalmando e vou conversando com Deus, quando você faz isso, você consegue ouvir, ouvir um conselho vindo do alto, o seu mentor espiritual, ele vem falar com você, seu anjo da guarda, Deus fala com você naquele momento, então você entende, então assim, nesse coronavírus, nessa situação que estamos vivendo, Deus usou muitas pessoas inteligentes para trabalhar, para desenvolver isso, fazer aquilo, está lá chamando atenção, gritando, mas a nossa desobediência ainda é grande, porque a gente não aceita, era tão simples, olha você ver quantos casos, quantas cidades o caso aumentou justamente pelas aglomerações causadas nos réveillons, no Natal, com a própria família, então assim, a gente chama atenção também, já está sendo que eu vou reforçar aqui o que o Manoel falou, a questão de que as pessoas ainda têm medo de sentir um sintoma, ligar para a secretaria, ir no hospital, dizer, olha, estou sentindo isso e isso, porque quando mais você procura ajuda rápido, mais rápido você elimina o vírus, porque é uma doença tão assim que vai roendo você por dentro e quando você vai lá, quando você se alerta para ir lá pedir ajuda, já comprometeu o seu pulmão, então o que a gente tem que fazer é não deixar comprometer, porque não vamos precisar de UTI, não vamos precisar de respirador, de oxigênio, não vamos precisar disso, é um simples tratamento em casa, cura, você vai lá de novo no YouTube, procura nas matérias de JC, tem a entrevista do doutor Gil, entendeu? E você vai ver, gente, porque assim, é a nossa responsabilidade, é a nossa responsabilidade isso aí, então se você vive sem ter responsabilidade nenhuma, sem querer ouvir nada, sem querer nem conversar com Deus, meu irmão, o bicho vai pegar para o seu lado, eu vou repetir aqui, já está sendo o número que a Emanuele falou, da central do Covid, você tem uma febre, você tem uma garganta arranhando, você está com o corpo mole, você não sentiu o sabor das coisas, não fica achando assim, dizendo assim, ah, é uma gripe, eu fico assim mesmo, eu não sinto de nada quando eu estou gripada, você pode não sentir nada, mas você pode transmitir, então, gente, a importância de você estar ligando para a central, o pessoal vai estar te informando, a equipe, eu acredito que vai na sua casa fazer seu teste, vai te orientar, entendeu? Cuida, se cuida, porque cuidando de você é um cuidado que você tem com o irmão, isso é responsabilidade, desde quando você se preocupa com você e se preocupa em se resguardar para proteger o outro, isso é responsabilidade em ação, você está exercendo a sua cidadania, você está exercendo a sua responsabilidade, e eu queria dizer também, Jota, que aqui na nossa cidade a gente tem um decreto, e eu acho assim, que se tem um decreto e todo mundo já tem consciência disso, não precisa estar pegando ali você pela orelha e falando que você tem que seguir isso, não, se você acha que você precisa cumprir, será que vai ter que esperar vindo do seu bolso ter uma multa? Porque em outras cidades já está tendo, já tem multa, ou a gente vai ter que chegar num ponto de estar na rua e a polícia com o cacetete dando porrada para mandar ir para casa, é uma coisa séria, gente, preste atenção aí que eu vou repetir o número da central do Covid, onde você pode estar ligando se você sentir alguma coisa, é 75-981-04-7851, 8104-7851, prefixo 75 e 9 na frente, todo mundo sabe, e tem também o 98102-5507, você pode estar ligando para ir caso você sentir alguma coisa, e se sentir alguma coisa, já usa máscara, já se distancia, vai manter o distanciamento das pessoas que estão próximo, então, gente, é isso aí, não vamos esperar, precisa ter um empurrão para você adotar uma coisa que é sua, a responsabilidade, a gente já tem que ter responsabilidade, já quando nasce, infelizmente, a gente tem que seguir, porque a nossa falta de responsabilidade, destrói a vida de alguém, com a simples fofoca, uma simples falta de cuidado, a gente falta com a nossa responsabilidade, é responsabilidade no trânsito, é responsabilidade no relacionamento, é responsabilidade com aquelas pessoas que você ama, até com a que você odeia, se você não gosta, larga lá, isola, é seu inimigo, isola, não dá ibope, faz de conta que não existe, pronto, e ali o tempo vai passando, e Deus vai amenizando, o ódio e o coração das pessoas, mas até nisso, a gente tem que ter responsabilidade. São pontualmente 13 horas e 17 minutos, 13, 17, dando um giro aqui rapidinho, que pelo nosso chat aqui do YouTube, alguns comentários chegando aqui desde cedo, Cláudia Cruz, boa tarde, estou aqui ligada, Luziane dos Santos Barbosa, Luziane do Morrinho, boa tarde, Jc, mande aí um alô para Luzinete, Osmar, Reginaldo e todos os ouvintes, Antônia Souza também, está aqui, boa tarde, Jc, boa tarde para todos os ouvintes, também está aqui ligado, Luzinete vai participar, que mais cedo também ligadinha com a gente, estava aqui antes de chegar aqui na programação, Ana Maria, passa para mim uma música, Mãe das Graças para Natanael, daqui a pouco, tocamos aqui, viu Ana Maria, daqui a pouco, a gente está com essa música aqui para ele, temos aqui Antônia Souza também, boa tarde para a Nete, quem mais está aqui com a gente, Carla, Carla Conceição, boa tarde, Deus abençoe a Rádio São Felipe, quero que mande aí um beijo para meu tio, Manuel da Conceição Silveira, e meu outro tio, José Carlos Reis, e Carla, filha de Bertolina, que mora aqui em Salvador, Bahia, alô Carla, um abração para você aí, assunto interessante, ela aponta aqui também, um abraço para a Carla Conceição, ligada com a gente, Eliane Silva, verdade Luzinete, concordo com tudo que você falou, está aqui ligada com a gente também aí, a Eliane, quem também está aqui, Luziane Santos Barbosa, olha o meu alô, quero ganhar o prêmio hoje, temos aqui também Ana Maria, passa para mim a música, daqui a pouquinho eu toco aqui Ana Maria, para a música, da Mãe das Graças para, Mãe das Graças Padre Nathanael, daqui a pouco eu vou procurar aqui, viu, quem mais também aqui está aqui ouvindo a nossa programação, Edneia Santos, boa tarde, Edneia, está aqui ligada com a gente também, está ferindo a vida, o Vitória ganhou ontem, e aí, saúde e sufoco, um abraço aí para ela também, está aqui ligada com a gente, quem também está chegando aqui, curtindo a nossa programação, a galera está aqui pelo nosso WhatsApp, muitas mensagens já chegou aqui, através do nosso WhatsApp, meu amigo Bahia, da Mãe do Costa, um abração para ele, está aqui sempre acompanhando o nosso programa, tem também aqui o Reizinho, mandou teu áudio, daqui a pouco eu mandamos o áudio do Reizinho aqui, então fique na sua, daqui a pouco eu te mandamos aqui, meu Reizinho, também o Zé Maia da VGCM mandou o áudio, já está aqui, daqui a pouco eu mando aqui o áudio dele, o Louro que já se foi, Prancha também que mandou dois áudios aqui, Bagos, já falei, temos também a participação de Tonha, da Rua Benigo Soares, um abração para ela, boa tarde, J.C. Inete, estou aqui na escuta, quem também está nos ouvindo aqui, é Bárbara da Copiabassu, boa tarde para os Inete e J.C., como estão vocês? Estamos aqui na parte de Deus, viu? Dona Antônia Oliveira também, mandou o seu áudio, daqui a pouquinho a participação de Dona Antônia Oliveira, a Binha do Santana também participou aqui, boa tarde, J.C., Pura Verdade, Luzinete, concordo com tudo que você está falando, aqui a nossa amiga aí, quem foi que mandou aqui? foi, foi, deixa eu pegar aqui, LN, LN também comentando aqui com a gente, através do nosso, o WhatsApp, Maria de Luzinete, já mandou dois áudios aqui, já chegou dois áudios, Maria de Luzinete, vamos começar lá o que do início para o fim, quando a gente está digitando o nome do pessoal, vamos ouvir aqui, Maria de Luzinete. Cadê Luzinete? Cadê tu, mulher? Oxi, ela gravou um áudio, acho que ela apertou errado aqui, vamos ouvir agora, agora você está valendo. Boa tarde, J.C., boa tarde, Luzinete, é verdade, você está falando tudo verdade, porque a pessoa tem que ter responsabilidade por tudo, se a pessoa pegou um cargo, a pessoa tem que ter responsabilidade por aquilo, né? Eu mesmo sou a ministra da Eucaristia, quando a Eucaristia já está perto de terminar, eu já estou me preocupando, meu Deus, eu tenho que ir buscar a Eucaristia, então, se eu peguei esse cargo, eu tenho que ter responsabilidade por ele, né? Até pelo Nesco, eu tomo de conta, quantas vezes, quando a mãe sai, eu tomo de conta, quando ele está brincando, correndo, eu estou reclamando, reclamando para não cair, não quebrar uma perna, um braço, porque eu estou tomando de conta, eu tenho que ser responsabilidade por ele, né? então, eu acho que você está certa, tá bom? Boa tarde, um abraço para você, valeu Lourdes, aí Lourdes lá do Ferreira, aqui ligada com a gente também, mandar um abraço para toda a turma do Ferreira, sempre ele acompanha aqui na nossa programação, quem também mandou uma ordem, foi a dona Antônia Oliveira, vamos ver a participação dela. Boa tarde, já passei, Luzinete, estou aqui, estou ouvindo, programa, estou gostando, mas como eu estou ainda ocupada, eu estou só ouvindo mesmo, viu? Mas está tudo bem, gostei do tema, e todo mundo tem que ter responsabilidade, sim, com tudo, na verdade, já passei, eu mandei uma mensagem aqui, nesse zap, de uma pessoa que está, que gosta muito do programa, está te ouvindo, pede para colocar o nome dela, no bloco dos alôs, para todos os dias, o nome dela é Sônia, Sônia do Batatã, mas ela está residindo aqui agora, na rua Luiz Serqueira, está bom? Obrigado, boa tarde, estamos aí, vou continuar ouvindo, tentei ligar para esse número, mas não consegui, um abraço, Antônia Oliveira. Ah, agora, você que está bloqueado o telefone aqui? Não, acho que não, viu? Então, a dona Antônia Oliveira, aqui participando com a gente, inclusive a mensagem dela, que está vendo aqui, JC, cadê aqui? Ela pediu para eu colocar, ela está, Sônia do Batatã, na sua luz, alô, alô Sônia, um abração para você, na rua Luiz Serqueira, toda a turma da rua Luiz Serqueira, ligada com a gente também, um abraço especial para todos vocês aí. Tem que estar aqui também, Gracinha do Caboclo, mandou o áudio dela, vamos ouvir aqui. Boa tarde, JC, mando um abraço aí para você, um abraço para a NET, viu? E a NET está certa mesmo, todas as coisas que ela está falando aí, está tudo certo, o que ela fala é a pura verdade, viu? Também vou mandar um alô para todos os ouvintes aí, viu? Para todos os doctores da rádio aí. Hoje eu estou um pouquinho ocupada, viu? Não vai ter com a gente conversar muito não, mas uma boa tarde para todos aí, viu? Deus abençoe. Valeu, amiga Gracinha, Elvis do Andaira Pitinho também está ligadinho com a gente aqui acompanhando, e ele pede aqui, JC, todo mundo aqui ouvindo o programa, mande um alô aí para a minha esposa, é, Cadê aqui? É o Zileide, é o Zileide também está ligado com a gente, é o Zileide, um abração para você, obrigado pela participação também aqui conosco. Então é isso aí, o pessoal aqui participando, o Bago já falou aqui, né? Vamos ouvir aqui a participação rapidinho também, do Zé Maia da Avenida CM, roda aí produção. E a mulher tá certo, é Jesus, é Jesus, que ilumina o espaço seu. Aí ele mandou o alô, esse foi o último, aí eu comecei a isolar pelo último. Ele tá acabado de dizer qual é a música. Ele não, ele começou pelo último, vamos ver aqui, o primeiro áudio dele para isso aqui, JC, Oi. Tô mandando aqui eu botar para Dinaíca, Bahia, Xoxinha, Catuaba, Bago, Binsantana, Cezinho da Viola, todo mundo, amigo, amigo, São Felipe Ejão, viu? Como ele é que eu botar assim para cantar aí, eu tá certo. E Patrônio de Estéca também, botava para o irmão Antônio, Ah, certo. O homem de Conceição da Almeida, seu Renato Castanha, também. Todo mundo, viu? Tá certo. Tá todo mundo escuta aí, viu? Pô, o Dermaceiro, o Cervato, a Dona Vera. Tá todo mundo ligado lá com a gente também. Ah, eu tá certo. A Dona Vera, o Cervato, o Mano, três cruzeiros. Ah, três cruzeiros. Vou botar por dois também. Tá bom, Zé Maia. Valeu, meu irmão. Obrigadão pela participação aqui com a gente. Viu? Aí o Zé Maia da Vila Seme aqui com a gente. E o Prancha, a gente rodou um áudio dele aqui, né? Já foi. Depois a gente rola o outro dele, que tá aqui, jogou mais um áudio. E temos aqui o Reginaldo da Salada, o homem aqui que... é... da Folha, né? Boa tarde do amigo J.C. Repórter. E isso aí, essa tarde maravilhosa, né? Mandar um forte abraço aí, né? Pra Luziane do Murrinho, né? Pode esquecer. Também pra Sandra do Ginipapo, né? Também pra Gracinha do Caboclo, né? É isso. Gracinho do Caboclo aí. Dona Nenê do Caboclo. Renato da Castanha, né? Que não pode esquecer, né? Também pro Bago, Louro, né? Dona Elza, né? Xoxinha. Nosso amigo Catuaba, né? Delegado Bola, né? Que não pode esquecer. Nosso amigo aí, Pula Mãe, né? Pula Mãe, família aí, né? Cris Lênin, Nedina, Railda, Samuel, né? Carlinho. João Mocinha, né? E Luiz Dubar. Também mandou um forte abraço também, né? Cambota, né? Cambota, Cal. E Esfusa de Cal também, né? Também pro nosso amigo, né? Tuca da Caçama, Pilek. Nosso amigo Gileno, né? Não pode esquecer. E também não pode esquecer, né? Dela, né? Luzinete Barreto, né? Não pode esquecer aí, não. Que aí... Esquecer aí... Aí o bicho pega, né? Aí me cobra. Tá assim? Também pra... O pessoal também, né? Não pode esquecer. Deu bem sardinha, né? Do bem sardinha aí, né? Meu pai mesmo, que mora do bem sardinha, né? Jorge. Alô, seu Jorge. Que mora do bem sardinha. Também pra... A galera do Guapira, né? O gesto do Guapira. Também a galera do Santana aí, né? Binha. Dona Bendita, né? A mãe de Binha do Santana, né? A Vaquerinha. E também... A galera também da VDCM, também, né? Nócego. Nócego e família aí, né? Que Deus abençoe eles. Também pro Zéu da Horta, também. Pra não esquecer, né? E também mandar um forte abraço, também, né? Craudia, né? Da Quarta Rua da Langeira. Que não perde... Diz que não perde o programa seu, também, né? Valeu, meu irmão. Fica com Deus. Que Deus te abençoe. Ilumine o seu caminho. E também mandar um forte abraço, também, né? Pô, estourado do João Massinho, mano. Massinho. E também pra você, também, né? E Carlos Copioba, também, né? Valeu, meu irmão. Que Deus te abençoe. Ilumine o seu caminho cada vez mais. Eu passei aí, eu ouvi você aí. Esse é o Estourado do Brasil. Eita, Reginaldo Pipoco do Estouro. Tá aqui ligadinho com a gente, também, acompanha a nossa programação. Quem tá mandando aqui? Tem um grupo aqui. Luzinei tá no grupo, ele saiu. Saiu, não foi? Que grupo. O resenha aqui, né? Cadê? Ele botou um áudio aqui. Agora, a verdade tem que ser falada. Hã? A emoção do futebol brasileiro é o Bavi. Não tem como, não tem Fla-Flu. Não tem Grenal, não tem nada. Tá vendo? Um Bavi, nossa, sacode o Brasil. Ó, Pai. Então, o Bahia tem que descer pra encontrar com Vitória. Aqueles dois separados não tá certo nenhum. Alegria, Bavi. Tem que descer, Bahia. Desce que a gente tá aqui te esperando, os braços abertos. Ó, o que ela tá querendo. Tá vendo aí, Cambota? Tá vendo, Cambota? O que ela tá querendo? O que foi que eu botou aqui em cima mais cedo? Olha lá, viu? O que é o do grupo aí? Nossa, o que pode ser uma conversa esperando aí? Vamos ver. Ah, eu não te conheci. Meu Deus do céu, eu fiquei olhando sem conhecer. Eu vi que era a Cida, que foi minha cunhada. Menina, me perdoa, me desculpa, pelo amor de Deus. Eu te conheci, Inéia. Ô, meu Deus do céu. Hoje eu tô feliz, né? Pronto. E amanhã tem que ser eu também. Apesar de que você só ficar feliz, o Bahia cair pra se encontrar o Bavi lá. No Bavi você vai achar mais ardente, você é pior. É melhor ficar lá que não vai ter o Bavi na primeira divisão, na segunda. É melhor ficar lá. O Bahia cair, não vai ficar lá. Olha aí, velhito. Você tá vendo? A voz de um moleque em três da bola. Olha aí, olha aí, Inéia. É, prancha. Você tá legal, né, prancha? Quer ver sua voz daqui a pouco, prancha. Alô, minha galera linda. Boa tarde, meu amigo Cambota. São pontualmente 13 horas e 30 minutos, 13 e 30, dando sequência aqui com a nossa programação 87.9, a nossa maior audiência no horário. Galera, chegando aqui. Eu tô ligadinho ouvindo aí o alô do Reginaldo. O que foi que botou aqui, menino? Quem foi? Cláudia Cruz. Alô, Cláudia aí, né? A torcedora também tá ligada com a gente, acompanha a nossa programação. Tá lá na quarta Travessa da Laranjeira. Coladinho com a gente também. Um abração pra você também. E aí, dona Luzidente, o que você achou aí? A participação do público, alguns comentários, alguns pessoal até testando aí, né? Aí o tema de hoje, né? É, a pessoa tá participando legal, né? Que coisa boa. Dona Antônia Oliveira, um abraço pra senhora, viu? Muito obrigada pela sua participação. E toda essa galera, né? Que participa aí com a gente, falando do assunto. Gente, muito obrigada pelo carinho, viu? E eu quero mandar um abraço todo especial ao meu amigo Joama Silva, né? Que tá lá na Piedade. O menino do Fusoê Total, o menino maluquinho, que eu já amo. Ele disse que você fez uma privacidade com ele domingo. Eu tô assim, o que foi que você fez com o menino? Rapaz, com o Joama foi o seguinte. O Joama tava aqui nos estúdios. E aí, de vez em quando, eu cheguei pra dar um susto dele. Só que no domingo deu tudo errado pra ele. Vixe, tchau. A porta tava fechada ali, né? E no intervalo que eu fui chegando aqui no corredor, fui entrando, eu entrei colado pelo corredor, pela parede aqui, pra chegar de frente da porta aqui do estúdio. E nesse intervalo que eu vou entrando aqui pra chegar, porque eu vou chegando na porta, o Joama vai saindo, sentindo o banheiro, disse que tinha vontade de ir no banheiro. E ele saiu aí, disse que quando ele abre a porta, ele estampa em cima de mim na porta. Rapaz, esse homem foi na parede, veio lá, veio cá, passou sede, disse que passou a vontade de ir no banheiro, disse que não quis mais nada durante os dez do dia. Uma hora dessa, tu mata o menino de susto. Ele disse que aquela ali foi a pior que ele passou na vida dele, disse que rapaz, quase que ele disse que o coração dele foi assim, tum, 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 tô de calma, rapaz. Mas ali ele tem na parede de ver, pelo ouvido, depois só que ele disse que... Eu vou dar, eu vou dar uma dica, ô Joama Silva, eu vou te dar uma dica, viu? Essa dica vai servir pros nossos ouvintes também, que de vez em quando tomam um susto quando alguém entra dentro de casa que não faz barulho, que vem... Ó, Joama Silva fica aqui assim, ele fica todo envolvido nessa energia gostosa do fuzuê total, e aí ele brinca, ele dança, ele pula, ele grita, e aí coitado do menino, vai no banheiro, dá com o JC, toma um susto. Ó, Joama, tu tranca a frente, e lá no fundo tu bota umas latas de leite vazia, bem grande, bota um empilhado, porque na hora que ele abrir a porta, a lata cai, tu vale ficar ligado. Tu não sabe, tu fala ainda pelo fundo, o que acontece? A não ser que ele tomou outro susto, né? Eu tava com... Eu tenho um dia desse aí, que o portão daqui do pé tava aberto, aí eu entrei, só que nesse dia eu tinha ido pra zona rural, e eu vim com aquela máscara, aquela máscara bem escura, né? Ah, meu Deus do céu. E aí, de boné, tava de boné também, o boné tava bem com o rosto e tal, e aí nós vim conhecer, ele ligado no movimento aqui, dança, ele não viu ninguém dando pra frente, quando ele viu, fui chegando aqui pela parte aqui do fundo da rádio. Meu irmão, Joama, deu um pulo nessa cadeira aqui, quase que levava, acho que até machucou aqui, machucou pra aqui, como tá aqui a parede aqui, o prazo, que tá machucado aqui. Ó, sem contar, Jota, sei que eu tô sabendo dessa perversidade que você fez com o meu amigo, e você tava com o suporte de celular na mão, que parecia assim, pra quem tomou o susto, achou até que era um ladrão, que exceção. Não, nada, ele também exagera, ele também exagera o seu idioma assim, num domingo... Ó, você tava de boné, você tava de boné, de máscara preta? Eu tava de boné, tava com a máscara, né? E tava de óculos escuros? Não, tava de óculos não. Aí, só que quando eu vim, ele tá pra cá, quando eu cheguei na porta, que eu orei pra lá, quando ele me viu, que ele tava... Meu Deus, coitado. Ó, Jamal, ele começou a tremer, ele começou a passar mal, disse, eu não pegava pro homem, se não me engano, ele vai... Coração do menino... Ele tá aqui falando comigo, tem quem tá falando comigo aqui também, é Eric, lá do São José dos Pilões. Eric, meu amigo, um abraço pra você, um cheiro, viu? Sei que você tá aí na audiência do programa, um abraço muito carinhoso pra você, viu? Obrigada pelo carinho. E um abraço todo especial hoje, vai pro pessoal do torcedor do Vitória, né? Tomara que hoje, quem ganha o brinde, seja um torcedor do Vitória. Quando ganhar, vou perguntar se é torcedor do Vitória ou do Jair. Cam Bota disse que o torcedor do Vitória vai ganhar o brinde, mas que o Bahia vai ganhar o jogo hoje, vai, viu? Vai? Que o Bahia ganha o jogo hoje. Cadê? Milede Santos, boa tarde pra todos vocês aí na escuta aqui. Alô, Milede, um abração, obrigado pelo carinho da audiência, também tá aqui pelo YouTube, né? Nos acompanhando também aí, a Milede. Mas é isso aí, o processo aí. Tô botando já o nome da galera aqui. Daqui a pouquinho o sorteio, né? O sorteio hoje. Olha, o ouvinte que ganhou o brinde de Pina Variedades, que fica ali no Mercado Municipal, até hoje, J.C. não foi pegar. Então, hoje eu vou sortear novamente, porque já se passaram mais de 15 dias, né? Aí não dá. Aí não dá. Gente, quando vocês ganharam um brinde, que aqui a gente tá ligado, aí alguém avisou, às vezes não deu pra ficar escutando o programa até o final, entre em contato com a gente, né? E vocês mandam. Se não puder ir pegar, manda alguém pegar, porque aí sempre tem um vale na minha mão. Então, eu vou entregar esse vale pra vocês e você vai na loja da pessoa pegar o brinde. Então, assim, as pessoas dão o brinde com muito carinho, então, assim, vocês vão pegar. Eu não me lembro nem mais, J.C., quem foi que ganhou. Mas eu sei que hoje eu vou sortear esse brinde, né? De Pina Variedades e vou sortear também um brinde da Limpilar Variedades. Então, eu já tô botando o nome da galera aqui no sorteio, pra daqui a pouco a gente vai tá sorteando e eu já tô torcendo pra que seja um torcedor do Vitória. São totalmente 13 horas e 35 minutos, 13 e 35. Ainda girando aqui com mais participações, deixa eu ver se foi o que mais que mandou aqui o áudio. Cadê o Cambota? O Cambota hoje tá viajando, né? Um abração pra ele, tá aqui sempre ligado com a gente, também acompanhando. O Cambota, um abração pra você, obrigado pelo cair da audiência. Daqui a pouquinho o sorteio. Quem não participou ainda, que quiser participar do sorteio de hoje, pode mandar aí sua mensagem. Você tá na escuta, acompanha o programa e aí também você pode estar interagindo com a gente também aqui. Aproveitamos, mas abraço pra amiga Rita Barros, tá ligada com a gente sempre lá na barragemina, também acompanhando o programa. Mano, também aí pra nossa amiga Priscila, Zé Maria, ao Nico, na barragem também, ao Roquinho, né? Toda a turma na barragem sempre ligada com a gente. Um abraço especial pra todos vocês aí. O pessoal aqui do bairro do Mariano também tá sempre ligado com a gente. Um abraço especial pra todos vocês aí, né? A Juliana, também pra Carminha. Mandou um abraço aí pra nossa amiga Maria, a Gil, o que mais aí, né? O nosso amigo aí, Neko de Estevam. A dona Tereza e o seu binel, ela também tá aí, é, Novo Horizonte, né? Tá sempre acompanhando a nossa programação também. Um abraço especial pra vocês. Doze horas e trinta e seis minutos. Vamos aqui girando, trazendo aí mais participação, quem quiser interagir. Como eu falei, pode estar mandando suas mensagens aí e acompanhando aqui a nossa programação dentro do som da sua oitenta e sete vírgula nove. Ainda falando sobre essa questão do tema que a gente tá discutindo mais cedo aqui sobre a vacinação e tantas outras situações, quarta cidade com mais doses, né? Porto Seguro tem uma das menores taxas de vacinação da Bahia. Vamos saber qual o porquê disso aqui, né? A matéria que traz aqui, né? O município teve alta, né? Nos casos após aglomerações aí. Então, Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, é a cidade com a menor taxa de vacinação entre as quais receberam aí, né, dose do primeiro lote aí do Coronavac. A cidade tem atualmente aí, né, mais de cinco mil casos de covid-19 confirmados. O número que ultrapassa, né, 14 mil quando considerado aí, né, o suspeito por critérios clínico e enfrenta uma alta de contaminação após registrar, né, dezenas de festas ilegais com aglomerações no final do ano. Esse caso aí, Porto Seguro. Segundo o levantamento obtido pelo site Bahia Notícia, Porto Seguro é a quarta cidade que recebeu mais doses da Coronavac. Foram 4.627 doses. Porém, apenas 460 tiveram vacinação registrada pelo sistema do Ministério da Saúde até o momento. Número que equivale a menos de 10% do total entregue ao município. Em uma publicação feita ontem nas redes sociais, a Prefeitura afirma que já vacinou, né, 756 pessoas, 29 idosos em casa de repouso e 386 profissionais de saúde e 341 indígenas, né, a Aldeados, ainda assim, seria, né, um aproveitamento apenas de pouco mais de 16% das doses da Coronavac enviada. Para efeito, né, de comparação, Vitória Conquista recebeu aí pouco mais, né, de 4 mil doses e já imunizou aí 2.363 pessoas, o equivale a 58% do público-alvo, né, desse primeiro lote. Mesmo na cidade vizinha a Porto Seguro, Santa Cruz Cabralha, né, que tem uma população considerada menor, foi registrada aí, né, a vacinação em 701 pessoas. Apesar, né, da demora do processo do funcionário aí do principal hospital aí público da cidade, o hospital regional, né, deputado Luiz Eduardo Magalhães, foram informados de que nem todos os servidores receberiam vacina no primeiro lote, porque não havia, né. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto